Você sabe diferenciar um alimento orgânico do alimento convencional? Mesmo que a sua resposta seja sim, tenho certeza de que você vai se surpreender com algumas curiosidades sobre o processo para que um produto seja considerado orgânico. Esse assunto está muito em pauta e nós trazemos com exclusividade aqui no Tribuna Rural uma reportagem que vai mostrar quais as características que o produto precisa ter para que seja considerado orgânico. Confira! Na agricultura moderna surgiram diversos conceitos sobre formas de produzir. Muitos deles acabaram se tornando referência entre os consumidores, como os orgânicos, por exemplo. Mas o que significa produzir de maneira orgânica? O produto orgânico, na verdade, tem todo um conceito para poder ser chamado de orgânico. Primeiramente, ele é um produto que passou por um processo de certificação. Esse processo de certificação vai analisar as formas de produção que eram adotadas pelo produtor naquela propriedade. Dentre as coisas mais conhecidas está a não possibilidade de utilização de produtos químicos, de alta solubilidade, como a gente pode citar o caso da adubação química, dos pesticidas. Isso é o que é mais comum de se saber. Um produto, para ser certificado como orgânico, precisa passar por um processo criterioso de fiscalização. Vocês terão um produto auditado de acordo com critérios ambientais, de acordo com critérios sociais e de acordo com critérios de qualidade de produção, tendo feito uma seleção dos adubos permitido. Um sistema orgânico, por suas características, é considerado sustentável e, ao longo do tempo, traz rentabilidade econômica ao produtor. Se o agricultor orgânico, ele tende a ter uma menor dependência de insumos externos, ele vai produzir muitos dos insumos dentro da sua propriedade, ele vai gerar um equilíbrio na sua propriedade, que vai diminuir essa dependência de insumos pesados agroquímicos, adubos químicos. Isso leva a ter um custo menor de produção. E a gente percebe também que, com o decorrer do tempo, a partir do momento que o produtor consegue ter um equilíbrio em sua propriedade, um equilíbrio ambiental, tem essa diminuição de pragas, doenças, e ele melhora a qualidade do solo, proporcionando mais saúde. A partir do momento que a gente produz organicamente, a gente alcança questões muito maiores do que só a segurança alimentar. O que a gente está levando para o consumidor? Um produto limpo, um produto justo e um produto realmente ecologicamente correto. Que aspecto? Olha, o consumidor vai ter um produto isento de agroquímicos. Os alimentos orgânicos podem até não possuir características visíveis. No entanto, tem mais componentes que contribuem para uma vida mais saudável. Porque se está a diferença física, praticamente não existe. Antigamente, se costumava dizer que o produto orgânico era feio, pequeno. Então, isso não existe mais. Você encontra um produto orgânico hoje, dadas as técnicas que já foram desenvolvidas para a produção, idêntico a um produto convencional. O que vai diferenciar são justamente o selo de certificação, juntamente com o seu certificado. Os alimentos orgânicos têm uma quantidade muito superior de antioxidantes e de compostos bioativos, que são os que vão trazer benefícios para a nossa saúde quando consumidos em quantidades suficientes. E esses benefícios podem ser tanto a níveis celulares, a níveis hormonais, prevenindo contra doenças crônicas não transmissíveis, mas contribuindo de uma maneira muito geral em toda a nossa saúde, em diversos aspectos. Além do que, contribuem também para um equilíbrio no meio ambiente. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti